Sabe aquelas coisas simples, mas difíceis de fazer? Tipo trocar um chofer. Coisa boba, mas você vai lá e consegue. Tá, tá, tá. Tão tempo sem gravar. É que eu mudei da casa dos meus pais. Não tá empregado. E é estranho entender algumas coisas. Como que as roupas sujas, elas continuam lá no cesto de roupa suja? As contas vão chegando debaixo da porta e ninguém paga. Que estranho. Aquele amigo que te chama pra ver um filme e dorme a metade dele. Aquela pessoa que não vai muito com sua cara. Muito menos você com a dela. Você faz alguma coisa e ela vem e critica. O que que tem, querida? Ah, que era sua. Sempre tem aquele amigo que exagera um pouco. Fica falando do ex-namorado, da ex-namorada. Tá na hora de parar. Dois, três, deu, deu pro noite.